Parece que foi ontem, mas já se passaram 31 anos da nossa história com você. Uma história feita de momentos marcantes, fatos históricos, de muito trabalho e dedicação, que nos levam todos os dias até o lugar mais importante, a sua casa. De fato, o tempo passou rápido, mas uma história como a nossa só melhora com o tempo. Temos orgulho de fazer parte da história de Goiás e da sua também. E temos orgulho de ter você aqui com a gente. Afinal, nesses 31 anos, o seu tempo é o nosso maior presente. Record TV Goiás. Há 31 anos, o tempo todo pra você.